Bom dia, pessoal! Olha, pessoal, quem é que tá fazendo aniversário hoje? É, meu neném? Ó, pessoal, essa benção aqui tá fazendo um aninho e a gente tá... Ó, é o visouro! A gente tá organizando, pessoal, o aniversário dela. Tô aqui em casa, peguei ela ali agora, acabou de acordar, né, Helena? E vou mostrar aqui um pouco de como vai ser um bolinho pra minha sobrinha. Tá com cara de brava ainda, ó. Acordou agora. Vou preparar ali alguns docinhos, acabei de chegar da feira. E vou mostrar aqui um pouco pra vocês de como é que vai ser hoje. E aí, meu filho? Diga oi! Diga oi! Acompanha aí, pessoal, você que é novo aí no canal, se inscreve, deixa o like no vídeo. Bora lá pra mais um vídeo. Diga tchau, pessoal! Ó, pessoal, eu já tô começando por aqui, ó. Ontem à noite eu fiz esse doce, que é leite condensado com queijo ralado. Fica um beijinho, né? Deixei ele bem no ponto, ó, já tirei aqui um pouco só pra ver aqui a textura dele. Ficou perfeito. Já coloquei aqui as bandejinhas de colocar o doce nessa bandeja, né, pra me iniciar aqui o preparo. Ó a vista que eu tenho aqui, ó, lá fora. Ah, matagal! Só que não, pessoal, isso aqui é vida. Eu gosto daqui, da minha casa. E, ó, o ar puro que tá aqui tá sensacional. Eu vou iniciar aqui agora. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quantos docinhos deram essa quantidade. É do pequenininho, ó, forminha pequena, ó. Aí, enquanto minha irmã tá lá preparando o restante das coisas, eu vou iniciando aqui os doces. A minha irmã mora bem aqui atrás de casa. No caso, é fundo com fundo. Mas são terrenos diferentes ali, dividido pelo muro. Ela tá lá com minha tia, minha outra irmã. Tô preparando já um arroz doce, uma favada, que a gente também faz pra dar um complemento. Pessoal, tô bem suada, ó. Tá bem abafado aqui, acredito que vai chover. Como os mais velhos dizem, né, quando tá abafado assim, tá pra chover. E vou começar aqui a preparar esses docinhos. E vou mostrando aí pra vocês passo a passo do que a gente tá fazendo aqui pra minha sobrinha. Olha aqui, pessoal, como ficaram bonitinhos meus docinhos, ó. Aqui tem mais de 80 docinhos. Ficaram quase todos no mesmo tamanho. Eu não sou profissional, pessoal. Faço só pra ajudar e ir pra casa mesmo, né. Mas ficaram bem bonitinhos, ó. Gostaram aí? Comentem aí embaixo. Esses aqui são os de beijinho. Eu cobri eles assim com o coco ralado, né, que é o doce, o doce é de coco. Aí eu passei eles no coco ralado. Aí ficaram bem bonitinhos, ó. Eu vou reservar aqui agora. E vou pegar agora a massa de chocolate que eu coloquei pra esfriar. Pra enrolar ele e fazer os brigadeiros também. Mas eu amei, ó. Ficaram lindinhos. Pessoal, finalizei aqui os brigadeiros. Olha a bagunça que ficou. Essa aqui foi a bandejinha que eu usei com o creme, né, pra fazer. Olha como ficaram aqui os docinhos. Fiz uma parte azul, outra amarelinha, que é na cor do tema aí da festinha dela. Ó, tá tudo ainda misturado aqui ainda, ó. Os granulados que eu usei ali. Esse aqui eu vou reservar na geladeira pra levar pra lá. Os salgados também chegaram. E agora eu vou lá mostrar pra vocês como é que tá o andamento do... Dos preparativos, né, da arrumação. Porque aqui começou a chover, ó. Tá chovendo uma chuva bem fininha. Tá bem bonito pra chover também, ó. Eu vou lá na casa da minha irmã mostrar pra vocês como é que vai tá a decoração, como é que ela tá fazendo lá. É algo bem simples, mas tudo feito com muito carinho. Olha, pessoal, eu vou mostrar. Ela tá aqui em casa, ó, com a minha sobrinha. Ó, tá dormindo o neném, ó, pra mais tarde ir pra festa. Dá um oi, Lô. Oi. Se a irmã dela tá fazendo ela dormir. Vou lá ver como é que tá a decoração. Daqui só acorda mais tarde, só pra se vestir e aproveitar. Ó, pessoal, tô aqui na casa do meu pai. Minha irmã vai montar aqui, ó, a decoração do aniversário dela. Já enchi essas bolas, aí foram pegar aqui a mesa, uns objetos decorativos aqui pra complementar aqui, ó. Quando ela arrumar e deixar aqui tudo mais no jeitinho, eu volto aí pra que vocês vejam como é que vai ficar a decoração. Bem simples, mas com muito carinho, muito amor, a gente vai organizando aqui. Olha aí, pessoal, a decoração já tá tomando forma. Aqui tá minhas duas irmãs. Eu só tô gravando. Helena já acordou. Tá ali, ó, já no sofá, no paraqueta, que já tá começando a andar também. E aqui já tá ficando quase tudo pronto. Falta só chegar o resto da decoração, né? Uhum. É tudo simples, mas... É, daqui a pouco eu mostro aí com... Daqui a pouco eu gosto pra mostrar como é que vai ficar tudo pronto. Pessoal, finalizamos aqui a decoração do aniversário de Helena, minha irmã, que terminou quase, né? Ainda falta só colocar, aliás, o restante das lembrancinhas aqui. Ó, ficou bonitinho. Bem simples, mas ficou bem bonito. Aqui tá os docinhos que eu fiz. Ali tem mais, uns de beijinho. Salgado está ali dentro. E tá aqui, ó. E aí, bora devagar. Aqui agora é só esperar os convidados e a aniversariante. Chegou, pessoal, ó. Olha, ó. Vou levar ela pra ali, negra, que tá mais claro. Olha a sacolinha. É, mas por onde é pra... Já tá arrumada. Por ali, ó. Chegou o aniversariante. Ei! Ei! Ih, tu é muito bom, mamãinha. Mas tá bonita. E aí, tá? Cocô. Ei! Valeu. Ó! Diga, oi, pessoal! Ai, Cocô. Esperar agora os amiguinhos dela, né? Ela tá chegando. Ei! Olha lá, pode sair do meu. A carinha dela até... É isso, é isso. Diga, vai de palma. Tá minha. Tá aqui, né? Só esperar. Já tá chegando a criançada aqui. Esperar terminar, ficar tudo pronto. Quer dizer, tudo pronto já tá, né? Esperar todo mundo chegar agora. Chegou a hora dos parabéns, pessoal. A gente tá indo ali, que tá todo mundo aqui. Deixa eu ir pra ali. Dá pra gente fazer daqui. Então vai. Não, mas fica por causa do dedo. Quem começa? Calma, deixa eu fazer. Não, não, não. Ah, que eu devo chegar. Parabéns! 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 Muitas graças para sempre. Amém. Pessoal, festa finalizada, graças a Deus. Saí de lá um pouco da casa da minha irmã, que está um barulho lá do som da festinha da Helena. E vim finalizar aqui o vídeo com vocês. Ela ficou bem feliz. É um aninho ainda, bem infantil, mas dá para receber a alegria dela. Quando viu ali todo mundo reunido, contando os parabéns, todo mundo junto, né? Os coleguinhas dela já. E aqui no sítio tem criança, viu pessoal? Tem criança, graças a Deus. Agradeço pessoal que ficou até aqui. Compartilhei um pouco com vocês aí desse vídeo. Está chovendo aqui, ó. Vim aqui na chuva. E estou bastante feliz, não só por estar aqui no sítio, mas por estar comemorando em família esse momento especial para ela. Que eu acredito que, embora ela seja bem criança ainda, ela não vai esquecer. No mais é isso aí, pessoal. Agradeço a quem ficou até aqui. Você que é novo aí no canal, está conhecendo aí um pouco mais do meu cantinho, tanto lá em João Pessoa como aqui. Esse é o meu preferido, sem dúvidas. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!